Esse shot é uma música que eu fiz quando nós viemos lá de Santa Catarina, aqui pro Paraná. Foi mais uma hora nesse jeito, moçada. Sobi a gente em Taió, cheguei. Em um hotel fui me hospedar. E o proprietário era o Dino Andrade, pegou uma gaita e começou a tocar. No fim da mola eu lhe aplaudi, sua sanfona ele me entregou. Toquei o shot floreando o teclado e no violão ele me acompanhou. E na seresta recebi o convite, nesta cidade resolvi ficar. Na conhecia uma loira chamada, que bem mais tarde fui me apaixonar. Com essa moça eu me casei, minha família comecei a formar. Por muitos anos morei em Taió, cidade linda que aprendi a gostar. É verdade, companheiro, um abraço a todo o pessoal de Taió, Santa Catarina. Esta é a sina de um viajante, pela estrada resolvi seguir. Adeus amigo, povo hospitalei, fica lembrança eu vou me despedir. Eu vou embora, mas me é boa saudade, os bons amigos que aqui vão ficar. Nesta viagem eu não vou sozinho, minha cordeona vai me acompanhar. Deixei Taió em Santa Catarina e hoje estou aqui no Paraná. Aonde moro também tenho orgulho, cidade boa como aqui não há. Estou pertinho de Curitiba, minha amizade é muito grande. Estou feliz com minha família, morando aqui em Fazendar Rio Grande. Estou feliz com minha família, morando aqui em Fazendar Rio Grande. E no Jardim e Pê, Tony Matias? É verdade, aqui pertinho do Gabi, né? É. É beleza, Tony Matias e Donico Alex, ao vivo aqui pelo canal 15.1 TV Araucária. E também pelas nossas redes sociais. Pessoal, pessoal. E aí Obrigado.